Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério e Missão aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 3 da nossa revista CPAD, lição de adulto que tem como tema essa aula a natureza do ser humano. Então vamos fazer a leitura agora do textuário que diz E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicense 1 Tessalonicense capítulo 5 versículo 23 Verdade Prática diz Nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. O objetivo geral dessa lição é Expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Os objetivos específicos são Primeiro, mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, elencar as características do corpo humano. Terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E o quarto, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Antes de entrarmos na introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva em nosso canal. Por baixo desse vídeo tem um botão vermelho com o nome inscrever-se. Clica nesse botão inscrever-se. Ao lado tem um sininho. Marca esse sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu enviar aqui para o canal. Desta forma, sempre que eu enviar um novo conteúdo, uma nova pré-aula, o YouTube vai te manter informado através de uma notificação. Segundo pedido é, deixa um joinha nessa videoaula, porque isso ajuda também no crescimento do canal. O YouTube conta com uma interação e com isso ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos. Terceiro pedido é, deixa um comentário por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando. De qual cidade, de qual estado e qual a denominação o amado ou amada faz parte. Eu faço questão de responder todos os comentários que são deixados aqui no nosso canal. Então, será um prazer imenso responder também o seu comentário. E o último pedido é, compartilhe essa videoaula nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, para ajudar também no crescimento do canal e abençoar os irmãos com essa ministração. Então, esses são os pedidos. Vamos para a nossa introdução. Como o próprio tema da aula já deixa muito bem claro sobre o que nós iremos estudar nessa lição, que é sobre a natureza do ser humano, nós vamos nos aprofundarmos um pouco nessa natureza do ser humano, que é bastante complexa. Sendo assim, o homem, ele é composto por uma parte material, uma parte física, tangível, aquilo que você pode ver, que você pode tocar, e também por uma parte imaterial ou chamada de espiritual, que é a parte invisível, que nós não conseguimos ver e também não conseguimos tocar, que, no caso, se trata da alma e também do espírito do homem. Sendo assim, o homem, ele é composto por um corpo físico, por uma alma e também por um espírito. Mas, quando vamos colocar na ordem, Paulo cita espírito, alma e corpo. Só que o homem, ele foi feito alma vivente. Então, o homem, ele é uma alma que tem espírito e que também tem um corpo. Então, essa é a ordem correta, de acordo com a criação lá de Gênesis, que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem é uma alma que tem espírito e que tem corpo. Então, é sobre isso que nós vamos aprender dentro desta lição. Também vamos estudar um pouco sobre a natureza dos anjos, que ela é distinta da natureza do homem e a natureza de Deus, que também é distinta da natureza do homem. Então, é isso que nós vamos aprender aqui dentro desta aula. Vamos estudar também acerca da morte, da separação do corpo, da alma e do espírito. Vamos ver aqui dentro desta lição. O autor, ele vai abordar estes temas e vai explicar que a alma e o espírito são inseparáveis e que após a morte, tanto a alma quanto o espírito continuam inseparáveis. O corpo, ele perece, mas a alma e o espírito, eles são eternos. Vamos entender aqui e nos aprofundarmos dentro destes temas. No primeiro tópico diz a complexidade do ser humano. Então, aqui neste primeiro tópico, nós vamos entender que a natureza do ser humano, ela é diferente, distinta da natureza, tanto dos anjos, quanto da natureza do próprio Deus. E o primeiro subtópico fala sobre a natureza de Deus e diz o seguinte, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio filho como sendo espírito. Isso está lá no livro de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, o versículo 24, Jesus diz, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui o autor, ele está dizendo o seguinte, que Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio filho como sendo espírito. Isso significa que, para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é, eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. Só que o que você precisa entender aqui, para você não aprender errado, ou fazer uma interpretação errada, do que o autor, ele está falando aqui nesse primeiro tópico e subtópico, é que, embora Deus, ele não precise de essa natureza como ser humano para ter um corpo, uma alma e um espírito, não significa que ele não possua. Ele não precisa, mas não significa que ele não possua. Porque, se nós formos ler, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 38, vai dizer o seguinte, Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui é Deus que está falando. Ele está dizendo que o justo viverá da fé, Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós vemos aqui que Deus, embora ele não precise, ele sim, ele tem uma alma. Deus tem uma alma. Deus tem um espírito, porque o versículo de João 4, o capítulo 4 de João, que nós acabamos de ler, diz que Deus é espírito. E nesse versículo de número 38, do capítulo 10, de Hebreus, está dizendo que sim, Deus, ele tem uma alma. É exatamente isso que o texto diz. A minha alma não tem prazer nele. Em quem? No justo, se ele recuar. Ainda no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 18, diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juiz. Então, mais uma vez, vemos aqui que, em quem a minha alma se compraz, ou se alegra. Mais um versículo, mostrando que Deus, ele tem alma. No livro de Amós, Antigo Testamento, o capítulo 6, o versículo 8, diz, a primeira parte do versículo, deixa claro, jurou-se ao Jeová, pela sua alma. Vemos aqui, mais uma vez, que Deus, ele, sim, ele tem alma. O Salmo, de número 11, o versículo de número 5, também diz, O Senhor prova o justo, mas, sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Então, perceba que, aqui no primeiro tópico, o autor diz, isso significa que, para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. Pelo fato dele não precisar, não significa que ele não tenha. Entendeu? Você pode ter algo em sua possessão, mas que você não precise. Mas, você possui, você tem, é seu, embora você não precise. Então, é isso, que nós temos que entender, aqui, dentro desse texto. E, no segundo subtópico, do tópico primeiro, fala sobre a natureza dos anjos. Os anjos, eles são seres finidos, eles, foram criados, de uma única vez, pelo sopro, que, da boca do próprio Deus, como nós podemos, ver, no livro, Salmos, de número 33, o versículo 6, diz, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito, da sua boca. Então, quando fala pelo espírito, da sua boca, pode ser entendido como, como o sopro, como o hálito, como o vento, da boca de Deus. Por quê? Quando nós vamos para, o hebraico, espírito, tem o seu significado de, ruá, ou ruá. E, no grego, é, pneuma. Então, espírito, em hebraico, é, ruá, e, em grego, é, pneuma. E o significado é, é hálito, é sopro, é vento. Então, quando fala aqui, foi criado pelo espírito, da sua boca, é pelo sopro, ou pelo hálito, ou pelo vento, da sua boca. Pode-se entender, desta maneira. Então, os anjos foram criados, todos, de uma só vez. Eles, não foram criados, em sério, eles não têm como se multiplicar, eles são assexuados, ou seja, os anjos, eles não têm sexo, os anjos também, eles não possuem corpos físicos. Embora nós encontramos, nas escrituras, em algumas passagens, os anjos, eles, assumindo a forma humana, e executando algumas missões, aqui na terra. Porém, também não significa, que eles, possuam, um corpo físico. Eles, podem, tomar a forma física, mas, eles não possuem, corpo físico. Por quê? Porque, no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós, veremos, o Senhor, falar, através da boca do escritor, o seguinte, não são, porventura, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir, a favor daqueles, que hão, de herdar a salvação. Então, os anjos, eles são espíritos, ele foi feito, eles foram feitos, com um corpo espiritual. Eles têm corpos, lógico que tem, mas, não é, corpo físico, é um corpo espiritual. Então, os anjos, possuem corpo, ou corpos espirituais, não são corpos carnais. E, um dia, todos nós, assim que, Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz, no livro de Coríntios, Coríntios, que nós, seremos transformados, nós herdaremos, um corpo, glorificado, e o nosso corpo, será semelhante, ao corpo, dos anjos, porque Jesus, diz que lá no céu, não se casa, nem se dá em casamento, mas, seremos como os anjos. Então, herdaremos, um corpo, glorificado, um corpo, semelhante, ao corpo, dos anjos. Terceiro subtópico, a natureza dos homens. Já os seres humanos, possuem uma natureza, que pode ser, descrita como dupla, uma física, o corpo, e um espiritual, a alma, e o espírito. Para vivermos, neste mundo, necessitamos, de nossa natureza completa. Se uma, apartasse da outra, morreremos. Então, para nós, habitarmos aqui, na terra, nós precisamos, da natureza humana, o corpo físico, nós precisamos, também, da natureza espiritual, que no caso, a alma, e o espírito. Nós, entendemos, que os autores da Bíblia, os autores, do Antigo Testamento, eles, tinham muita dificuldade, em, em pontuar, o que era a alma, e o que era espírito. Então, nós vamos encontrar, no Antigo Testamento, e também, vamos encontrar, no Novo Testamento, uma, digamos que, uma certa dificuldade, em distinguir, o que é a alma. No Antigo Testamento, nós vamos ver, algumas pessoas, que, quando falecem, dizem que a alma, saiu do seu corpo, e essa pessoa, morreu. Mas, quando nós, vamos também, lá para a, carta que, Tiago, ele escreveu, na carta de, Tiago, no capítulo 2, o versículo 26, diz, porque assim, como o corpo, sem o espírito, está morto, assim também, a fé, sem obras, é morta. Então, perceba que aqui, está dizendo, que o corpo, sem o espírito, é morto. É um corpo morto, não tem vida. Em, em, primeiro reis, capítulo 17, primeiro reis, capítulo 17, versículo 21 e 22, diz, Então, se mediu sobre o menino, três vezes, e clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te, que torne, a alma deste menino, a entrar nele. E o Senhor, ouviu a voz, de Elias, e a alma do menino, tornou a entrar nele, e reviveu. Então, se você for pegar aqui, você, vai acabar pensando, que, o ser humano, ele é composto, somente, do corpo físico, e da alma. Porque aqui fala, que, a alma do menino, ela retorna, e quando a alma retorna, o menino, ele volta, à vida. Só que, Tiago diz, que o corpo, sem o espírito, é morto. Então, como entender, essa complexidade, entre alma, espírito, e o corpo. O que entendemos, é que, o homem, é composto, de corpo, de alma, e espírito. E, se faltar, uma dessas partes, o homem, ele morre. Se a alma, sair do corpo do homem, ele morre. Se o espírito, sair do corpo do homem, ele morre. Mas, quando nós vamos estudar, aqui, dentro dessa lição, o autor, o autor, o pastor, Cláudio Onor de Andrade, também, no seu livro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele diz o seguinte, na página, na página 80, ele diz, a alma, é uma substância, incorpórea, e invisível, inseparável, do espírito, embora distinta dele, formada por Deus, dentro do homem, sendo também consciente, mesmo depois da morte física. Então, aqui, ele diz que é inseparável, a alma é inseparável do espírito. E, mais adiante, ele diz, os dois destinos. E, começa assim, ensinamos que, na morte física do ser humano, alma e espírito, são separados do corpo. e que o cristão, que partiram desse mundo, são chamados de espíritos dos justos, aperfeiçoados, Hebreus 12, 23, e os demais, de espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Mas, esses espíritos, não ficam vagando no espaço, e nem se comunicam com os vivos. Rejeitamos a crença da comunicação dos mortos com os vivos, e a doutrina da reencarnação, porque, aos homens, está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso, o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Porque se lembrou de que, era um carne, um vento que passa, e não volta. Morte significa separação. Há apenas dois destinos para os seres humanos, o céu e o inferno. Então, aqui, também na profissão de fé, ele deixa claro que, após a morte, a alma e o espírito, ambos, permanecem juntos, unidos. Então, aqueles, que morreram em Cristo Jesus, que viveram uma vida, de santidade, quando eles morrem, eles, vão para, o paraíso, aguardar, o arrebatamento da igreja, a ressurreição. Então, neste momento, o corpo, fica na terra, independente de como a pessoa morreu, tipo, se foi cremada, ou se morreu afogada, ou se morreu de forma natural, foi enterrado. Então, o corpo, volta ao pó. Mas, a alma e o espírito, de acordo com o pastor, Claudio Nô de Andrade, o comentarista da lição, a alma e o espírito, vão, para, para o paraíso. Existem outros ensinamentos, que diz o seguinte, que, o ímpio, quando ele morre, a alma, vai para o Hades, mas, o espírito dele, volta para Deus, baseado no que escreveu, Salomão, em Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7, que diz, e o pó, volte à terra, como era, e o espírito, volte a Deus, que eu deu. Então, é um ensinamento, que acredito, que você também tenha, aprendido desta maneira, é que, o ímpio, quando ele morre, a alma dele, vai para o Hades, um lugar de tormento, e o espírito, volta para Deus, tanto do ímpio, quanto do crente, o espírito, retorna para Deus, porque, saiu de Deus. Então, o espírito, volta para Deus, o doutor Alderia, ele dá um exemplo, que, o espírito, retorna para Deus, a alma, vai para um lugar, de tormento, isso do, dos ímpios, e a alma do justo, vai para, o paraíso. Os justos, eles vão ressuscitar, no arrebatamento, da igreja, porque, os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão, primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, arrebatados. Então, vai, ter o seu corpo, transformado, vai receber um corpo, incorruptível, ou seja, um corpo glorificado, e vai, subir para se encontrar, com os senhores, com o senhor, e, estará para sempre, com o senhor, vai ter as bodas, do cordeiro, tribunal de Cristo, enfim, o espírito, de todos, voltam para Deus, e ele é como, uma espécie, de caixa preta, do avião, aquela caixa preta, que registra, os momentos, os momentos, sinais, do avião, e, quando eles, encontram, aquela, aquela caixa preta, que de caixa preta, é só o nome mesmo, a forma como chama, que não é a cor dela, mas, ali dentro, está gravado, os últimos momentos, as últimas mensagens, que, o piloto, ele, tentou transmitir, para a torre, para eles, desvendarem, o que, o que pode ter, acontecido, para que, o avião, viesse a sofrer, uma pane, ou, ou cair, então, o espírito, é como se fosse, essa caixa preta, que registra, por quê? Porque, naquele grande dia, do juízo final, muitas pessoas, quando se depararem, lá, diante do trono branco, vão tentar, se justificar, vão tentar, se defender, e dizer que, ah, eu não, mas ninguém nunca, pregou para mim, ninguém nunca me falou, que ia ser assim, então, o espírito dele, contém, registrado, todos os momentos, da sua vida, desde o seu nascimento, até a sua morte, fica tudo registrado, lá no espírito, então, vai, mostrar para ele, e ele vai, ver, que realmente, pregaram para ele, ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou, muitos zombaram, muitos não acreditaram, muitos até perseguiram, então, o espírito, fica registrado, todas as informações, e, volta para Deus, para no dia do juízo final, Deus, mostrar para, a alma, dos ímpios, daqueles que foram, que serão condenados, e serão lançados, no lago de fogo, Deus vai mostrar para ele, através do espírito, então, segundo o doutor Alderim, o espírito, ele volta para Deus, tanto do ímpio, quanto, do justo, e a alma, do ímpio, vai para o Hades, um lugar de tormento, e a alma do justo, vai para o paraíso, aguardar, o arrebatamento, só que, no momento do arrebatamento, o que é que vai acontecer? O corpo, que foi queimado, o corpo, que morreu afogado, que foi comido pelos peixes, é, o corpo, da pessoa que morreu, e os parentes, creimaram, é, é o corpo, esse corpo, ele vai retornar, vai ser restaurado, e, o que é que vai acontecer? A alma, e o espírito, retornam, e, se unem, a esse corpo, e aí, será, transformado, em um corpo, glorificado, e vai subir, para encontrar-se, com o Senhor. Nós percebemos, que Jesus, quando ele, ressuscita, ele, ele, aparece para os seus discípulos, Tomé, na ocasião, não estava presente, e não acreditou, e depois Jesus, aparece no meio da casa, com as portas fechadas, Jesus aparece lá, e, mostra ali as mãos, e pede para Tomé, tocar, na marca dos cravos, e tocar também, no seu lado, na marca da, da lança, para que ele, possa ver, que verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Então, ali, Jesus, ele estava com o seu corpo, glorificado, ele tinha, alma, ele tinha espírito, e ele tinha também, um corpo, e aquele corpo, era um corpo glorificado, é, exatamente dessa forma, que, todos nós seremos, após, sermos, arrebatados, receberemos um corpo, semelhante a este, um corpo glorificado. Mas, aqui, o pastor Claudionor, de Andrade, ele, ele está dizendo, que, a alma, e o espírito, não se separam, ou seja, quando o ímpio morre, quando o ímpio morre, a alma, e o espírito, vão, para o lugar de tormento, no caso, o Hades, então, vai ficar lá, a alma, e o espírito, porque, são, inseparáveis, já, os justos, a alma, e o espírito, vão, para o paraíso, para um lugar, de descanso, igual, a parábola, do rico, e Lázaro, então, o pastor Claudionor, está dizendo, que, ali, na parábola, do rico, e Lázaro, era, a alma, e o espírito, do rico, que estava, no lugar de tormento, e, no seio de Abraão, era, a alma, e o espírito, de Lázaro, que estava, ali junto, isso, é o que ele está ensinando, é, eu fiz, alguns outros estudos, e outras pessoas, também, ensinam dessa forma, eu não tinha, aprendido dessa forma, eu aprendi, que o espírito, volta para Deus, e, que a alma, vai para o lugar, de descanso, e a do ímpio, vai para o lugar, de tormento, mas, aí, vai ficar a seu critério, a forma, como você, vai, acreditar, você vai crer, eu, 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 eu prefiro, ficar com essa segunda forma, que todo o espírito, tanto do ímpio, quanto do, do crente, retornam para Deus, e a alma, vai para o lugar, de, de, para o, de tormento, ou para o lugar, de descanso, eu acredito, dessa forma, eu continuo, acreditando, dessa forma, mas, por isso, que eu fiz questão, de mostrar, a, os dois pontos, as duas, interpretações, para você ficar, a seu critério, e aí, você vai levar, para o seu aluno, e você vai dizer, que o autor, da lição, do trimestre, ele acredita, desta forma, a alma e espírito, não se separam, ou vão para o lugar, de tormento, ou vão para o paraíso, então, é assim, que ele, que ele acredita, desta forma, só que, em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, nós entendemos, que, a alma e o espírito, ela, tem uma divisão, e se você quiser, você pode fazer, uma dinâmica, com os seus alunos, para, dar um exemplo, para eles, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz, Porque a palavra de Deus, é viva, e eficaz, e mais penetrante, do que qualquer espada, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, e das juntas, e medulas, e é apta, para discernir, os pensamentos, e intenções, do coração, então, aqui nós vemos, que existe, uma divisão, entre a alma, e o espírito, e o que, não podemos confundir, é, a alma e o espírito, como um único ser, não, vamos aqui, para o meu computador, que eu vou, explicar melhor, para você, como funciona, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, cada um deles, são responsáveis, por, algumas, ações, que nós tomamos, corpo, tem, os seus cinco sentidos, é, visão, audição, olfato, o tato, e o paladar, já a alma, ela tem, três, faculdades, que no caso, são, essas três faculdades aqui, intelecto, sentimentos, ou emoções, e vontade, a alma, é ela, que, leva o corpo, a pecar, e, contamina, o espírito, fazendo com que, o espírito, ele, não tenha, desejo, de adorar, a Deus, então, nós vamos entender, que, aqui no segundo, tópico, onde fala, sobre, as características, do corpo humano, nós, vamos entender, que, a alma, ela, induz, o homem, ao pecado, enquanto, o espírito, tenta, levar, o homem, a comunhão, com Deus, adorar, ao Senhor, vamos aqui, para o computador, para entendermos, melhor, esse assunto, então, outro ponto, que as pessoas, confundem, bastante, é que, as pessoas, acreditam, que, o espírito, santo, ele, vem, habitar, dentro, do nosso corpo, físico, isso, é um engano, é um erro, o espírito, santo, ele, não, vem, habitar, dentro, do nosso corpo, físico, quando, a bíblia, diz, que, o nosso corpo, é, templo, do espírito, santo, é, porque, dentro, do nosso corpo, existe, uma alma, espírito, que, Deus, soprou, é, nas narinas, de Adão, e, que, todos, nós, herdamos, isso, no momento, da fecundação, é, algo, automático, Deus, ele, vem, e, cria, o espírito, dentro, do homem, se, você, for, ler, Zacarias, capítulo 12, Zacarias, capítulo 12, o versículo, um, diz, peso, da palavra, do Senhor, sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma, o espírito do homem, dentro dele, então, no momento, da relação, entre, o homem, e a mulher, quando, atinge o clímax, então, na fecundação, do ovo, o que é que acontece, Deus, sopra, o espírito, e ali, o homem, é feito, alma vivente, a partir daquele momento, da fecundação, já é, o homem, considerado, uma alma vivente, porque, ali, é formado, a alma, e o espírito, e agora, vem a formação, do corpo humano, então, ali, já tem a alma, e já tem, o espírito, agora, olha só, aqui, nós estamos vendo, três, círculos, como você pode ver aqui, três círculos, aqui, no primeiro círculo, é representado, pelo espírito humano, o nosso espírito, o segundo círculo, a alma, e o terceiro, o corpo, então, nós podemos ver, que existe aqui, essas divisões, essa divisão aqui, que eu estou representando, com o coração, e essa outra aqui, com o cérebro, que representa, a mente, então, olha só, e aqui, nós temos, o espírito santo, então, o espírito santo, ele vem, e habita, aqui, dentro, do nosso espírito, e ele, vai tentar, convencer, a nossa alma, e influenciar, o nosso corpo, para buscar a Deus, porque, olha só, o espírito, é o nosso, próprio ser interior, revestido, pela alma, que lhe dá, consciência, Deus é espírito, porque não tem, corpo físico, João 4, 24, como nós já lemos, é, Deus não precisa, é, mas, nós entendemos, que Deus, ele tem um corpo, através de Jesus, ele herdou, Deus era dicótomo, só tinha, alma e espírito, mas, a partir de Jesus, que, é, a imagem, do Deus invisível, mas real, que está lá, no livro de Colossenses, capítulo, capítulo 1, versículo 15, deixa claro, o seguinte, o qual é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação, porque, ele herdou, um corpo físico, então, nós, não somos espíritos, mas, temos espírito, e também, somos, constituídos, de corpo, é, esse espírito, do homem, que sobe, até Deus, após a sua morte, Eclesiastes 12, 7, por isso, Jesus orou, na cruz, pai, nas tuas mãos, entrego, o meu espírito, e, estevam, também, quando ele estava, sendo apedrejado, está lá, no livro de, de Atos, Atos, capítulo 7, versículo 59, olha só, a oração, de Estevam, quando ele estava, sendo apedrejado, prestes a morrer, e, apedrejaram a Estevam, que, em invocação, dizia, Senhor Jesus, recebe, o meu, espírito, então, aqui, Jesus, ele diz, pai, nas suas mãos, entrega o meu espírito, e Estevam diz, Senhor Jesus, recebe, o meu espírito, Atos, 7, versículo, 59, então, olha só, a divisão, entre espírito, e alma, é o coração, do coração, procede, coisas boas, e coisas ruins, então, se você, vive uma vida, de pecado, se você, alimenta, a sua alma, com os desejos dela, que os desejos dela, é pecar, então, o seu coração, vai ficar cheio, de imundícia, então, do coração, do homem, procede, às imundícias, às impurezas, porque, o homem, deixa, que a alma, conduza o seu corpo, levando ele, a saciar os seus desejos, cometendo vários tipos de pecado, dessa forma, a mente do homem, ela fica cauterizada, porque, a divisão entre alma e corpo, é a mente, então, olha só, essa divisão, que você está vendo aqui, entre a alma e o corpo, é chamada de mente, e essa divisão, entre espírito e alma, é chamada de coração, então, quando, o homem, ele, vive uma vida de pecado, a sua alma, ela, se farta do pecado, a ponto de, sufocar, o espírito, é por isso, que no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós, entendemos, que, existe, essa luta, entre, a alma, e o espírito, por quê? Porque, o espírito, ele, tem, sede de Deus, e a alma, a alma, tem sede de Deus? Tem, a alma, também, tem sede de Deus, mas, a alma, ela, induz, o homem, ao pecado, embora, ela, tenha sede de Deus, mas, os seus, impetos, é mais, para o pecado, porque, a alma, tem sede de Deus? Porque, o espírito, do homem, tenta convencê-la, da necessidade, de retornar, a comunhão, com o Criador, porque, o pecado, faz a divisão, a separação, e o espírito, tem sede, ele, quer retornar para Deus, porque, veio de Deus, Deus soprou o espírito, então, o espírito, tenta convencer a alma, mas, a alma, ela, embora, sinta essa necessidade, ela, não quer, ela, prefere, saciar, os seus desejos, com o pecado, então, o desejo, de pecado, o homem, vem da alma, ela, é, responsável, pelo, o intelecto, pelos pensamentos, pela, pelos sentimentos, e, também, pelas vontades, então, quando, aqui, nós vemos aqui, que o espírito santo, vem e entra, no espírito do homem, o espírito santo, ele, não vem, para, é, mandar, no homem, não, ele, vem, para, influenciar, e, convencer, mas, ele, não, vai, forçar, o homem, a mudar, ele, vai, mostrar, que, o homem, ele, corre o risco, vai, tentar, convencer o homem, do pecado, da justiça, e, do juízo, mostrando, que, está em pecado, que, os seus hábitos, são pecaminosos, e, que, tem justiça, precisa se converter, que, ele, precisa se arrepender, que, ele, precisa largar, as práticas, pecaminosas, e, caso, isso, não, aconteça, existe, um juízo, lhe, aguardando, então, é, isso, que, o Espírito Santo, vai, é, fazer, quando, ele, habita, dentro, do Espírito, do homem, mas, para isso, o homem, precisa, aceitar, a Jesus, como Salvador, porque, o Espírito Santo, é, para, aqueles, que, aceitam, Jesus, como Salvador, o mundo, não, conhece, por quê? Porque, ainda, não, aceitou, a Cristo, como, seu Salvador, então, a alma, ela, a alma humana, provê, a nossa, autoconsciência, consciência, de que, existo, e de, que, quem sou, é a alma, que, torna o indivíduo, uma personalidade, genuína, dotada, de características, ímpares, as faculdades, da alma, comumente, consideradas, são, intelecto, emoções, a vontade, junta, essas, qualidades, compõem, a pessoa, real, então, você só está, me entendendo agora, porque, você tem uma alma, quando, você, chora, quando, você, se entristece, tudo isso, é através, da alma, as suas, lágrimas, quando, rola pelo seu rosto, isso, é a sua alma, que está, fazendo com que, o seu corpo, reaja, e produza, essas, essas, lágrimas, então, quando, você sentir, raiva, também, é a sua, alma, quando, você está deprimido, é a sua alma, então, perceba que, o intelecto, emoções, e vontade, é da alma, quando, você, cobiça, quando, você, sente vontade, de fazer algo, e vai lá, e faz, é através, da sua alma, por isso, a alma, ela, sente, desejo, de pecar, e leva o homem, a pecar, enquanto, o espírito, sente a necessidade, de tentar convencer, a alma, para que, a alma, ela, volte-se, para Deus, e, o corpo, o corpo, o corpo, é a parte inferior do homem, que, se constitui de elementos químicos, da terra, como, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o sódio, o cloro, o iodo, o ferro, o cobre, o zinco, e outros elementos, em proporções menores, e, isso tudo, comprova, que, realmente, de fato, o homem, ele foi, feito do pó da terra, e, depois, Deus soprou, em suas narinas, o fôlego de vida, e, ele tornou-se, alma, vivente, então, esses são os componentes, do corpo, do ser humano, e, ele, é constituído, por uma alma, e, também, por um espírito, e, aqui, como, você pode ver, a alma, em hebraico, ela, ela, você pronuncia, alma, em hebraico, chamada de, nefesh, espírito, em hebraico, é, ruá, corpo, em hebraico, é, basá, e, em grego, é, soma, por isso, que, é, é, nós, falamos, no, no, no grego, o alma, no grego, alma, é, psihê, ou, psiquê, e, o soma, às vezes, nós, falamos, de algumas, doenças, psicossomáticas, são, é, doenças, da mente, que, causam, efeitos, e reações, no corpo, soma, psiquê, mente, ou, alma, e, soma, corpo, então, nós, vemos aqui, o termo, rua, embora o significado, básico, seja, ar, em movimento, vento, sopro, hálito, rua, também, denota, a totalidade, da consciência, material, do homem, realmente, só a palavra, de Deus, pode, discernir, a divisão, da alma, e do espírito, hebreus, 4, 12, então, para, finalizar, essa aula, o que, você precisa entender, é que, a alma, é o nosso elo, com o mundo exterior, através do nosso corpo, já, o espírito, é o nosso elo, com o mundo espiritual, é através do nosso espírito, que nós temos experiências, sobrenaturais, como, por exemplo, o apóstolo, João, na ilha de Pátion, aquela experiência, transcendental, que ele teve, foi, através, do seu espírito, quando nós vamos, para o livro de, Apocalipse, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz, eu fui, arrebatado, em espírito, no dia do senhor, e ouvi, detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, então, perceba, que ele foi, arrebatado, em espírito, o espírito, é o elo, da comunhão, do homem, para com o criador, é através do espírito, que o espírito santo, de Deus, vem, e habita, dentro do homem, dentro do espírito, do homem, e dessa forma, aumenta, o nosso elo, e o nosso vínculo, com o criador, abrindo, os nossos olhos, espirituais, e nos dando, experiências, transcendentais, nos mostrando, as coisas, sobrenaturais, através, da comunhão, do espírito, do homem, com o espírito, de Deus, é que, nós, temos o privilégio, de recebermos, as revelações, visões, e experiências, como arrebatamento, de espírito, tudo isso, por causa, do espírito, do homem, que tem esse desejo, de relacionamento, com o criador, até mesmo, porque sente saudade, porque, ele veio, do criador, a conclusão, disso, o homem, é um ser, tanto físico, quanto espiritual, por essa razão, Deus, requer, nossa completa, e uniforme, santificação, primeira, Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, temos de ser santos, no corpo, na alma, e no espírito, Jesus morreu, e ressuscitou, a fim, de que sejamos santos, em todo o nosso ser, e quando, do arrebatamento, da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor, nos revestirá, de imortalidade, e daí, incorruptibilidade, busquemos a santificação, todo o nosso ser pertence a Deus, somos o templo, do Espírito Santo, aleluia, então, quando nos relacionamos com Deus, quando decidimos santificar, todo o nosso corpo, alma e espírito, então, nós agradamos ao Senhor, e dessa forma, o Espírito Santo, continua fazendo morada, dentro de nós, mas, o ser humano, ou cristão, que vive somente, uma vida de pecado, chega o momento, que o Espírito Santo, não habita mais dentro dele, o Espírito Santo, agora, fica do lado de fora, e por isso que a Bíblia diz, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele searei, e ele comigo, isso também refere-se ao Espírito Santo, aqui, Deus não estava falando, para os ímpios, estava falando, para a igreja, então, muitas vezes, você, acaba, expulsando o Espírito, você coloca ele para fora, porque os pecados, faz com que a alma, ela, venha manchar o Espírito, e, fazendo com que ele se torne, um lugar sujo, inabitável, dessa forma, o Espírito Santo, de Deus, não habita, mais, dentro de você, até que você, se arrependa, e peça perdão, e haja uma mudança, na sua vida, mas o Espírito Santo, continua ali, próximo, tentando, convencer do pecado, da justiça, e do juízo, espero que você tenha gostado, que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário por baixo, dizendo, de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado, e também, denominação, e eu farei questão, de responder todos os comentários, forte abraço, um beijo no coração, e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir, Deus abençoe.